Senhor Presidente, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto 19-20-2016 de autoria do deputado Conte Bittencourt, que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias, clubes, associações, estudos de prescrição de exercícios, escolinhas esportivas e demais organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares, de apresentarem profissionais de educação física capacitados para o atendimento de emergência durante todo o seu período de funcionamento. Queria dizer, senhor Presidente, que essa matéria, entendo que seja da maior importância, desde já queria parabenizar o deputado Conte Bittencourt e dizer que como membro da comissão da frente parlamentar em defesa da educação física dessa casa, apoio integralmente, deputado Conte, essa iniciativa. A prática de exercícios físicos e de esporte cada vez mais se torna complexo e cada vez mais nós temos notícias de acidentes ou incidentes em instalações esportivas ou de prática de exercícios físicos que não contam com a presença do profissional de educação física devidamente habilitado no local e também não contam com o necessário plano de emergência para essas situações. Acredito que essa legislação irá corrigir esse tema no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dando mais segurança a todos aqueles que buscam a prática esportiva, deputado Chiquinho da Mangueira, todos aqueles que buscam a educação física e uma parte ao deputado Chiquinho da Mangueira que também é da nossa frente parlamentar. Deputado. Deputado Osório, eu só queria chamar a atenção dos nobres deputados da importância dessa matéria. Foi discutido entre a gente, é de autoria do deputado Conte, mas terá todo o nosso apoio e a gente gostaria também de ter o apoio de todos os colegas pela importância que essa matéria tem. Eu queria fazer esse registro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Osório, Vossa Excelência, como vice-líder do PSDB, e o partido apoia integralmente e faz parte dessa frente parlamentar, porque cada vez mais nós temos que valorizar o profissional de educação física exatamente nesse momento histórico que a gente vive, que é o mundo da atividade física. A atividade física, ela é salutar, mas é necessário que ela seja orientada, superfusionada pelaquele profissional que tem conhecimento específico. Por isso, estaremos não só votando favorável, como dando todo o apoio. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputados, para concluir, esse tema é um tema de grande importância no Rio de Janeiro e eu gostaria de destacar dois pontos importantes. O Rio de Janeiro sempre foi líder no Brasil em tudo que diz respeito à educação física e à prática do dispor. O Rio de Janeiro lançou para o Brasil, enfim, um conjunto de comportamentos importantes que valorizam a atividade física como proteção da saúde e que valorizam a atividade física como formação do ser humano. Por isso, a prática esportiva e a realização de exercícios físicos é tão difundida em nosso Estado. E com essa legislação proposta pelo deputado Conte Bittencourt, nós novamente estaremos na vanguarda do Brasil ao garantirmos a todos os locais onde existe a prática do exercício físico e também a prática do esporte com profissionais de educação física devidamente treinados e preparados com o plano de emergência para dar segurança àquele que busca a prática do exercício físico e de condicionamento. E lembrando que muitas pessoas iniciam a educação física e a prática do exercício físico, senhor presidente, muitas vezes por recomendação médica e por isso é tão importante que haja um acompanhamento do profissional dedicado, treinado e capacitado para isso que é o profissional de educação física em todos os estabelecimentos. Por isso, eu gostaria de pedir a todos, senhores deputados e deputadas, o voto sim a essa matéria e dizer que a nossa bancada, já se expressou aqui o nosso líder, a bancada do PSDB, em caminho, o voto sim, a aprovação dessa matéria. Obrigado, senhor presidente.